Nossa equipe recebeu imagens de um município da região que está revelando ali a intensidade das ocorrências com a chuva. Isso foi ontem à tarde, Lunardelli, tá vendo aí, ó? Ah, pai do céu, choveu, hein? E a água, foi um toró d'água ontem à tarde lá em Lunardelli. Aí imagens dos nossos telespectadores. Alô, Birimbau, lá da rádio Nova Era de Borrazópolis. Ele enviou para a gente as imagens e aí foi lixo, balde, tudo por meio da rua. Isso foi lá em Lunardelli, lá na terra da Santa Rita de Cássia. E não foi só em Lunardelli, Vaiporã também. Teve muita chuva, São João do Ivaí também. A chuva foi, castigou lá alguns bairros de São João do Ivaí. Godói Moreira também a coisa foi feia. E a bachada que tem lá chegando em Godói Moreira. Lá na bachada tem o riozinho, dá uma olhada aí, ó. Ô, louco, olha como é que ficou ontem devido à chuva que chamou a atenção. Isso é bem lá perto do rio Ivaí, no município de Godói Moreira. Mas não foi só lá em Godói Moreira também, não. A água também acabou atingindo, do lado de cá, região ali de São Carlos do Ivaí. A chuva foi bastante forte também. Me mandaram um vídeo sobre a situação. Aí, veículo tentando passar e a água entrando no motor. E o veículo já ficando travado, já subindo fumaça de tudo quanto é lado ali, ó. Isso estava marcado ontem temporal para toda a nossa região, né? Região central, região noroeste do estado do Paraná e região norte. E em alguns municípios a chuva foi bastante forte. Aqui choveu, não foi tão forte, mas teve uns toró d'água. Alguns lugares choveu mais, outros choveu menos. Mas o que chama atenção são as imagens que a gente está mostrando aí na televisão.